Magic The Gathering Foundations, ou apenas Foundations, é uma coleção que foi anunciada alguns meses atrás e que eu, muito honestamente, não dei a mínima pra ela até agora. Por isso, aqui no canal, eu ainda não tinha feito nenhum conteúdo sobre anúncios, sobre lançamentos, sobre informações dessa coleção que vai ser lançada mês que vem. Só que, obviamente, com a aproximação dessa coleção, eu fui fazer a minha pesquisa aqui pra trazer todas as novidades e fazer um vídeo do que esperar dessa coleção. E, honestamente, vendo tudo que eu pesquisei sobre ela, eu tô com uma sensação de que pode dar ruim em algum momento e eu vou explicar pra vocês o porquê. Antes da gente entrar no assunto principal, que é falar sobre a coleção, quero lembrar a vocês que esse mês a Liga Magic vai sortear 40 decks de Commander de Bloom Burrow. E pra participar é muito fácil, basta você entrar lá no site ligamagic.com.br, o maior portal aí de Marketplace de Magic da América Latina, e vocês podem, a cada 100 reais em compras direto no site, vocês ganham um cupom pro sorteio, né? Só que vocês utilizando aí o código PLANINALTA, o código aqui do canal, vocês não só me ajudam muito nessa parceria aí, mas também se ajudam muito porque vocês vão dobrar os seus cupons, tendo assim, obviamente, o dobro de sorte aí pra ganhar. E eu sempre digo isso porque todo mês algum seguidor, algum apoiador, manda mensagem dizendo que ganhou o sorteio, então eu acho que o código PLANINALTA aí dá bastante sorte pra galera. Então utilize o código porque você vai estar ajudando bastante o canal, beleza? E boa sorte aí! Lembrando que todos os meses a Liga faz esse tipo de sorteio, né? Esse mês agora de outubro são os 40 decks, mas em novembro, dezembro, as próximas vezes ela vai fazer sorteio também, é só vocês ficarem ligadinhos aí, tanto aqui no canal quanto lá no site deles, e sempre utilizarem em todas as compras aí esse código, beleza? Então vamos lá, rapaziada! Primeiro vou mudar, eu sei que muita gente já sabe o que é Foundations, porque foi uma notícia que saiu aí há alguns meses atrás aqui, por exemplo, esse anúncio é de agosto, já 2 de agosto, só que eu sei que tem uma galera bem desavisada que provavelmente nem sabe que vai ter mais uma coleção, né? Basicamente essa coleção... Se liga só no que... como eles abrem a explicação, né? Seja você uma pessoa que tá dando os primeiros passos no Magic, ou terminando o seu deck de standard, ou do formato padrão, ou entrando profundamente no Modern, no Commander e mais. Foundations é onde você começa a jogar. Agora eu vou... cara, sério, eu vou perguntar uma parada pra vocês, eu queria que vocês fossem honestos e sim, de verdade, honestos. Pensem alguns segundos antes de responder isso, porque eu fiquei pensando muito aqui em todos os tipos de variáveis possíveis onde essa frase fizesse sentido, e pra mim ela não faz o menor sentido. onde que uma coleção, ela vai ser uma coleção que ela é atraente, atrativa, pra pessoa que tá começando no Magic agora, ou seja, a pessoa que tem pouquíssimo conhecimento de Magic, e a pessoa que joga Modern. Gente, não faz o menor sentido na minha cabeça. E aí eles misturam não só isso, né? Mas quem tá começando, quem tá montando o seu deck standard, né? Que provavelmente, quem... assim, posso estar completamente enganado, né? Mas pra mim, a pessoa que tá começando a jogar agora, e que quer montar seu primeiro deck standard físico, ela provavelmente é uma pessoa que já tem uma certa experiência com o MTG Arena. Então ela já tá testando ali, né? Não tá gastando dinheiro, tá gastando seu tempo, testando decks e pensou, Pô, esse deck que eu gosto é esse que eu quero montar. Então vai ser meu primeiro deck no Magic, primeiro deck físico, de repente, né? Agora, a pessoa que joga Modern e Commander, normalmente não são as pessoas iniciantes. E se você tá iniciando no Commander, geralmente você vai iniciar por um deck pré-montado. Não por uma coleção que visa atrair, né? Enfim, todo tipo de jogador. Mas essa é a minha opinião. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Talvez vocês tenham alguma visão, algum ponto, algum argumento que possa ajudar a embasar aí esse primeiro parágrafo de abertura da explicação de Foundations. Mas vamos continuar, né? Cara, basicamente, essa coleção é uma coleção que ela tem como inspiração, né? Eles não disseram isso claramente, tá? Mas pelo menos pra quem joga Magic há mais tempo, todos os conteúdos que eu assisti, né? Pra usar de estudo pra esse vídeo, todo mundo falou a mesma coisa. É uma coleção que claramente é uma inspiração em cima dos Core Sets, né? E passando rápido, o que é Core Sets? Core Sets eram as edições básicas que por muito tempo foram lançadas como quarta edição, quinta edição, sexta edição, sétima edição, oitava edição. Elas tinham esses nomes, até começaram a ser usados os nomes dos anos, né? Então, Core Sets 2011, Core Sets 2012. E lá em 2016, eles mudaram o Core Sets pra Origins, Magic Origins. E aí, o Core Sets foi descontinuado. E depois, ele voltou há alguns anos atrás e foi descontinuado novamente. Os Core Sets, eles tinham basicamente ali um lançamento anual, ali pro final do ano. Se eu não me engano, ou era a última ou penúltima coleção do ano. Eles tinham como objetivo trazer muitos reprints, né? Ajudar a galera aí, principalmente, do formato standard, né? a ter reprints aí, a facilitar aí o acesso às cartas e poder montar os seus decks. Principalmente por conta, né? Do standard ser um formatão que rotaciona, né? Sempre. Então, pra tentar ajudar a galera e, principalmente, ser um ponto de partida para novos jogadores. Então, normalmente, o Core Sets, ele era uma coleção boa, por exemplo, pra galera começar a jogar o Magic... Eu ia falar de jogar o Magic físico, né? Mas a gente não tinha o MTG Arena naquela época, então não é como se tivesse muita gente querendo vir do digital, né? Mesmo tendo o MTGO, eu acho que o Magic Online era muito mais um jogo pra quem já conhecia o Magic físico do que uma pessoa desavisada que encontrava o Magic Online e depois ia jogar o físico. Na minha opinião, tá, galera? Mas eu acho que sempre foi uma coleção legal pra você começar. Ou, de repente... Cara, o que aconteceu comigo várias vezes, né? Quando você parava de jogar Magic por muitos anos, você normalmente... Você voltava numa coleção, assim, no meio de uma história, de um bloco, você se sentia completamente perdido. Quando você voltava num Core Sets, parecia que você estava muito bem familiarizado já e você se sentia bem, né? Tipo, não se sentia tão perdido, né? Ao voltar pro Magic. E o Foundations me parece que segue essa mesma linha de raciocínio. Não só pra mim, como eu falei, pra várias outras pessoas que eu vi dando opinião. Só que, nesse caso, o Foundations, ele vai, né, segundo os designers da Wizards, ele vai vir com 50%, mais ou menos, tá? Aproximadamente. 50% reprints, 50% cartas novas, tá? E essas cartas, elas vão ser válidas no Standard e nos outros formatos, obviamente, que seriam válidas, cartas de Standard. Só que no Standard, particularmente, são cartas que vão ser válidas até pelo menos... E preste atenção nessa frase, tá? Nessa palavra. Pelo menos, né, é... 2029. Então, pelo menos 5 anos de duração dessas cartas. E aí, eu quero lembrar vocês que essas cartas, elas vão ser cartas novas e reprints. E aqui a gente já tem algumas... Alguns spoilers, né? Como, por exemplo, Elfugila Noor, que é uma das cartas mais icônicas do Magic aí. E que a gente, por muitos anos, é... foi evitado ter dork de uma mana no Standard. Dorks é tão eficiente quanto o Elfo de La Noor no Standard, tá? E agora nós temos de volta. E não só temos o Elfo de La Noor de volta, como nós vamos ter ele de volta por 5 anos, tá? E, assim como o Elfo de La Noor, temos o Dia do Julgamento, né? Que é, basicamente, aí um... um reprint funcional de Qual Era de Deus, enfim. É uma... É uma destruição em massa de criaturas, né? Feitiço por 4 manas. Sendo que a grande maioria das mágicas de destruição em massa de criatura, que normalmente são usadas em decks de controle pra parar os decks mais agressivos, elas normalmente custam 5 manas, é... Ou quando custam 4, tem algum tipo de drawback, alguma... você acaba dando alguma pequena vantagem também pro oponente, porque normalmente essas cartas de custo tão baixo, né? 4 manas apenas, que destrói todas as criaturas, assim, sem ter um tipo de especificidade. Por exemplo, ah, destrói todas as criaturas viradas ou desviradas, igual a gente teve agora em Duskmore no lançamento, né? De uma carta de 3 manas que faz isso. Só que você tem que escolher uma, ou as criaturas viradas ou as desviradas. E isso acaba aumentando, elevando um pouco, querendo ou não, um power level. Então, por exemplo, Elves de Lanor, ela acaba elevando o power level de decks, por exemplo, é... é... RG, né? Verde e vermelho, onde você quer, por exemplo, pô, a gente sabe que o verde e algumas cartas do vermelho também tem um pico de poder, às vezes, de turno 4 ou 5 de cartas absurdamente fortes. Então, por exemplo, a gente teve recentemente aí a... a... a Neldrainer, a fera, né? Esqueci o nome dela. Mas aquela fera de 4 mana, né? 4, 4, 5, 5, ímpeto, não pode ser bloqueada por bicho 2 homens. Cara, o bicho é absurdamente forte. E... e a gente teve também, né? A gente tem também exemplos de, por exemplo, alguns dragões, algumas criaturas voadoras de custo 5, que também tem ímpeto, 4, 4, quando entra, às vezes, faz algum tipo de habilidade. E você trazer a curva de mana mais pra baixo é você acelerar o formato. É você deixar o formato um pouco... o power level do formato um pouco maior. Assim como trazer cartas de controle também um pouco mais forte, podem dar um equilíbrio a isso. Então, assim, a gente tem um panorama onde ou a gente vai ter várias cartas balanceando todos os arquétipos e aí você aumenta o power level de todos os arquétipos, né? Então, você aumenta o power level, mas todos os arquétipos continuam funcionando. O ideal sempre é que a gente tenha aquela balança, né? Dos arquétipos sempre equilibradas, né? Que é a balança entre o agro, o mid-range, o controle, né? Eu, particularmente, não sou muito fã de ter combos no T2. Às vezes, existem, né, os combos no T2, mas normalmente são difíceis. Então, só acabam sendo decks um pouco mais difíceis de serem jogados, difíceis de serem montados. Eu, particularmente, sou a favor disso no T2, tá? Que eu acho que tem que ser realmente power level um pouco diferente das outras coleções. só que se você tiver decks agro, bons, boas opções, assim como decks mid-range e decks controle, o metagame, ele acaba se ajustando. Então, um deck, um arquétipo predando o outro, né? E aí vai depender muito da sua escolha aí de metagame, da sua metacal, né? Qual escolha? O que você vai achar que vai enfrentar mais na loja ou no grande campeonato e aí ter que fazer a escolha certa. Isso eu acho muito legal. Só que se eles errarem essa conta, se eles errarem essa adição e deixarem um arquétipo mais forte que o outro, aí você quebra completamente essa balança e o desequilíbrio torna o jogo algo muito ruim. E aí a gente sabe o que acontece quando tem algo que desequilibra o jogo. Principalmente algo que vai durar pelo menos 5 anos, né? O que você vai ter? Você vai ter banimento, que é a pior coisa que pode acontecer dentro de um formato T2, tá? Fora que o que me garante que dentro dessas cartas novas a gente não tenha coisas absurdas, né? Power Creep, né? Ou cartas tão fortes por exemplo quanto o Show Dread da vida que são aquelas cartas que vão ser Stepple do formato enquanto elas estiverem no formato. A fábula do Kikiji que é outro grande exemplo bom também que jogou todos os formatos que pôde antes de ser banido. então assim é realmente preocupante na minha visão você ter uma coleção eu vou dar minha opinião sobre o Standard, tá? Eu acho que o Standard não é um formato pra todo jogador de Magic e eu digo jogador competitivo, tá? Não é, gente e é por isso que eu acho que é tão legal você ter num jogo, né? Você ter o Standard o Pioneer o Modern o Legacy e isso eu tô falando de formatos competitivos, né? o próprio Pauper porque você vai ter formatos onde mudam o Power Level mudam o nível de valor de decks ele, cara você vai ter ali cada formato sendo legal atingindo um certo público e na minha opinião o Pioneer já é o formato hoje que ele atinge o público que às vezes não quer gastar tanto dinheiro como um Modern um Legacy por exemplo você vai ter campeonatos frequentes, né? e você consegue ter um Power Level equilibrado normalmente se tem um Power Level equilibrado o Standard pra mim a grande questão do Standard é justamente ele ser um formato de rotação que você sabe que você vai montar um deck você vai jogar bastante ali mas daqui a dois anos você vai ter que mudar ou às vezes o próprio lançamento de uma coleção muda completamente ali o metagame você tem que se adaptar e eu acho isso muito legal hoje em dia a gente já teve uma mudança onde a rotação do Standard é a cada três anos e eu acho isso legal tá? eu gostei dessa mudança eu acho que deveria ser mantido isso agora você aumentar isso com uma coleção específica ainda mais por exemplo é só essa coleção que vai ter essa peculiaridade olha o nível de complexidade que você tá trazendo para os jogadores numa coleção que é pra trazer os novos jogadores que é pra ser boa para novos jogadores aí você vai trazer uma coleção que é olha essa coleção vale cinco anos pelo menos no Standard ah legal então quer dizer que eu posso ter meu deck durante cinco anos não porque se você tá jogando com um deck com uma carta de Dusk Mourne Bamboro ou pior alguma carta do ano passado por exemplo você só vai poder jogar até ano que vem tá? enfim tô colocando aqui não enfim vocês entenderam o que eu quis dizer você tem ali uma série de cartas que aquele jogador novo sabe que ele vai poder jogar até 2029 mas e as outras cartas? e aí ele vai ter que ter esse tipo de discernimento que às vezes para um jogador veiaco jogadores que são mais cascudos já estão às vezes você consegue até passar batido mas às vezes até mesmo o jogador que já é experiente mano se confunde ainda mais com essa quantidade de lançamento que a gente tem afinal de contas Foundations é a quinta coleção do ano eu acho que é a primeira vez que isso acontece na história do Magic eu não tenho certeza mas a quinta coleção para o T2 num só ano sendo que o normal são quatro muita gente inclusive reclamou até galera do Arena reclamando porque o tempo para você farmar o passe por exemplo de maestria no Arena ficou muito reduzido menos de sei lá 60 dias eu acredito para a galera farmar um passe no Arena então isso é muito ruim isso é muito ruim agora vamos falar sobre a questão dos produtos eu falei na questão para os formatos agora a minha questão sobre produtos gente cara esse vamos primeiro dar um passadão que ele vai ter Playbooster como sempre vai ser uma coleção normal então vai ser um Playbooster como sempre ele vai ter Jumpstart que na minha opinião aqui no Brasil é algo que não virou tá eu posso estar errado se você é lojista por exemplo se você trabalha em loja se você frequenta muita loja cara deixa nos comentários para eu saber se você tem uma visão diferente tá eu pelo menos todas as lojas que eu frequento eu nunca vi ninguém comprando Jumpstart para jogar ali com a galera vamos comprar um Boosterzinho de Jumpstart bora jogar aqui rapidinho cara eu nunca vi isso então acho que no Brasil não virou isso tá então é um produto que eu honestamente não gosto a gente vai ter o Beginner Box que eu já vou falar o que que é o Starter Collection e Collector Boosters tá ah nós teremos Bundle também que é um que honestamente é um é um produtinho que eu eu particularmente gosto muito para quem acompanha o canal sabe que eu acho que o Bundle é um produto que atende a todo tipo de jogador colecionador jogador antigo jogador novo enfim galera que gosta de abrir pacotinho só para se divertir mas não quer gastar com uma box e eu acho super justo você não gastar dinheiro com uma box né mesmo que você tenha eu acho que você tem que gostar muito de jogar dinheiro fora se você compra uma box de Magic sabe mas enfim é agora a gente tem que é destacar antes de eu falar do Starter Pack tá do Starter Collection e do Beginner Box que eu tenho muito para falar sobre isso eu quero falar sobre o pré-release tá pelo que eu fiquei sabendo conversando com alguns lojistas quando essa coleção foi anunciada ela não tinha programado evento de pré-release ela não tinha um evento de pré-release programado então meio que isso foi uma novidade talvez ou algo que veio depois mas a Wizards decidiu fazer o pré-release o pré-release dessa coleção vai seguir os mesmos moldes de todo o pré-release inclusive assim que começarem a sair os previews spoilers e tal a gente vai trazer as novidades para vocês vamos trazer todas as notícias né de Magic Foundations então mesmo que você não esteja muito interessado ou interessada nessa coleção se você quiser ficar por dentro pelo menos das notícias de saber o que está acontecendo no mundo Magic né e ter aqui sempre obviamente a nossa visão seja positiva seja negativa ou neutra sobre as coisas não esquece aí de já deixar o likezão no vídeo é importante né e se inscrever no canal é muito importante para o meu trabalho não custa absolutamente nada para você que está assistindo aí nada 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 e ainda me ajuda na questão de não só esse vídeo ser recomendado para outras pessoas mas sempre que um vídeo novo aqui do canal sai o YouTube recomenda ele para vocês né se você está o tempo todo interagindo com o canal seja ativando o sininho seja dando like deixando um comentário o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e vai sempre te recomendar eu diria o seguinte para você que é um jogador ou jogadora novata novato eu acho que o Foundations provavelmente é a melhor coleção para você jogar um pré-release tá porque a ideia dessa coleção é ser uma coleção de power level baixo então assim a gente não vai ter mecânicas não vamos ter cartas muito complexas não vai ser nada fora do real super difícil e esse ano a gente teve na minha opinião altos e baixos com relação a isso eu acho que por exemplo o Bloom Burrow foi uma coleção de pré-release muito amigável para a galera que estava começando porque teve diversas mecânicas ali bem legais bem fáceis bem intuitivas e enquanto Dusk Morn já foi um pouquinho mais elevado na complexidade e por exemplo lá no começo do ano lá na coleção de Havnica na mansão Karlov a gente teve uma coleção extremamente complexa com algumas mecânicas extremamente complexas então eu acho que se você está começando a jogar o Magic há pouco tempo se você nunca jogou um pré-release ou se você tem um amigo uma amiga que quer começar a jogar cara faz essa pessoa jogar um pouquinho no Arena aprender pelo menos a mecânica básica do jogo saber jogar as regras básicas do jogo de turno de ataque etc e tal e convida para trazer para Foundations porque eu acho que vai ser uma experiência muito boa para novatos e obviamente nós estaremos aqui trazendo o guia do pré-release assim que todas as cartas estiverem spoiladas e o pré-release vai acontecer no dia do meu aniversário então gostaria muito de presente de aniversário se vocês quiserem me convidar para um pré-release para eu jogar um pré-release ou então pelo menos assistir aqui o vídeo do guia deixar um like deixar um comentário já vou ficar muito agradecido beleza agora falando em jogadores novatos gente vamos falar sobre esses dois produtos aqui o que eu penso a respeito tá a gente tem a caixa para iniciantes que aqui cara ó vamos lá qual que é a ideia da caixa tá ela quer uma forma de aprender né o jogo obviamente né e de começar por um lugar tipo assim ter um lugar para começar né então a gente vê que já que a gente tem várias cartas aqui né um deck mono black então a gente provavelmente vai ter cartas um pouco né de power level mais baixo a gente tem um guia de regras né provavelmente vai estar explicando direitinho a gente vai ter tokens aqui dados e um papelzinho que serve como play match isso aqui gente é o básico do básico tá porque por exemplo no starter kit do magic a gente não tem isso primeiro que o starter kit do magic não é um kit muito amigável para iniciante se você aprendeu hoje a jogar magic você compra um starter kit eu acho que aquele starter kit ali ele ainda tem uma certa complexidade que pode demorar para a pessoa engrenar no magic tá esse aqui e ele não vem esse folheto ali que ajuda muito coisa que você tem hoje em todos os tipos de jogos tá pelo menos jogos que eu tenho algum tipo de experiência ali todos eles tem vindo com esse papelzinho que mostra as zonas do jogo e meio que tem ali ensinando as etapas do jogo as regras a gente também não vê isso aqui eles quiseram ser muito minimalistas e acabaram talvez sendo minimalistas demais mas enfim o que que tem nessa box a gente vai ter 10 jumpstarts né e aí pra mim o primeiro grande problema né você não tem um deck pronto embora na caixa na caixa e aí eu já vou mostrar isso aqui pra vocês tá se liga nisso aqui isso aqui é o site da amazon tá lá fora tá na caixa vem dizendo que tem 2 instant play decks e 8 jumpstart decks tá e aí você vê no site da wizards tá dizendo que vem 10 temed jumpstart packs ou seja né pacotes temáticos né boosters temáticos de jumpstart não vem dizendo que tem 2 ó 2 cartas de referência um guia né um livretinho de guia 2 como jogar 2 guias de como jogar 2 playmatchzinhos e 2 spin downs então é quase que um kitzinho ali iniciante realmente pra você jogar com 2 pessoas quase não é um kitzinho de iniciante pra jogar com 2 pessoas então basicamente você vai dividir né você pode comprar isso pra você e um amigo e uma amiga e dividir tudo que tem ali ou você pode comprar só pra você e aí você convidar um amigo ou uma amiga e aprender junto ou ensinar enfim ter os dois juntos podendo jogar juntos só que aqui já vem o grande primeiro problema né aqui tá dizendo que são 10 pacotes de jumpstart enquanto na própria caixa vem dizendo que tem 2 decks pra iniciar sendo que aqui na na descrição da amazon tá dizendo aqui ó 2 instant play decks 20 cartas cada então 20 cartas gente é o que vem dentro do jumpstart do booster de jumpstart então tudo me leva a crer que isso aqui foi escrito de uma forma pra enganar o consumidor e aí cara é muito claro isso não é a primeira não é a segunda tá e nem vai ser a última vez que a Wizards vai fazer isso que é enganar o consumidor final tá quem não conhece produto quem não conhece Magic e o segundo ponto é lá fora gente esse produto tá aqui com preço de 30 dólares tô arredondando aqui tá 30 dólares o que no Brasil pô cara convertendo assim de uma maneira muito amigável né muito carinhosa seria 150 reais né isso assim é convertendo de uma maneira carinhosa 150 reais aí eu pergunto pra vocês esse produto vale 150 reais é o primeiro ponto tá ah Thiago vale é um produto que vem 10 decks querendo ou não são boosterzinhos mas são 10 aí você pode juntar lembrando que são aleatórios tá porque jumpstart é um booster e se ele é um booster ele é algo aleatório então ele é querendo ou não você não vai comprar algo que você sabe que vai vir ali dentro algo que você vai gostar você pode comprar abrir e a pessoa que tá começando não gostar putz eu fui aprender a jogar Magic e aí eu joguei com um deck branco na loja eu adorei e aí você abre os 8 jumpstarts e não vem um deck branco tá é isso pode acontecer provavelmente porque né são 8 é enfim é pacotes aqui tá dizendo que são 8 né mas aqui tá dizendo que são 10 então assim pode acontecer segundo ponto gente você acabou de conhecer acabou de conhecer o Magic você acabou de conhecer você chegou na loja jogou ali uma partidinha alguém te ensinou você fala putz eu quero sair daqui com um produdinho pra jogar mas eu não quero gastar muito dinheiro cara eu sei que pra muitas pessoas que estão assistindo isso 150 reais é troco de bala eu sei que é eu sei que a maioria dos jogadores de Magic no Brasil ou eles tem muita condição de dar 150 reais em uma carta como se não fosse nada ou eles tem uma visão de valor dentro do Magic que faz com que 150 reais não seja algo muito valioso eu não sei se vocês entenderam o meu ponto mas eu espero que sim 150 reais pode ser pode ser impactante isso que eu vou falar pra vocês mas 150 reais é muito dinheiro é muito dinheiro pra você dar pra você dar num produto que você mal conhece que você acabou de conhecer sendo que você tem tipo assim você pode conhecer o jogo na loja e alguém pode virar pra você assim pô tu pode jogar de graça na arena tu acabou de conhecer o jogo e você pode jogar de graça no arena no conforto da sua casa sem precisar se preocupar em gastar dinheiro com carta física aí tem que comprar shield tem que comprar playmatch deck box etc 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 né ainda tem isso também que eu não pensei né por que uma caixa dessa não vem com shield cara mano todos se não todos que talvez possa ser exagero mas a grande maioria dos card games de hoje já trazem na box ali pra iniciante um kit completo pra você sair jogando velho eu vejo muito isso no pokémon que faz cara com maestria eu tenho vontade de comprar os produtos de pokémon eu nem jogo pokémon saca e o guio já vi vindo caixas box latas que vem com esses produtos também o próprio é o one piece tá fazendo isso que é tão difícil né o one piece tá com uma uma importação horrível aí e mesmo assim os produtos dele são muito bons e o magic não faz isso tá ligado você não tem shield dentro do magic né dentro dessas boxezinhas e você paga veja bem você não vai pagar 150 reais tá você provavelmente vai pagar mais mas você vai pagar pelo menos 150 reais num produto como esse sabe eu honestamente não indicaria isso pra quem tá começando é minha opinião tá eu acho muito melhor de repente as lojas pegarem e montarem decks pra iniciantes a partir dos seus é das suas pool de book né book seriam aquelas cartas que meio que não jogam em lugar nenhum né só servem pra pra draft enfim eu montaria isso né infelizmente nem todas as lojas tem funcionários suficientes pra pra fazer esse tipo de trabalho é um trabalho demorado é um trabalho complexo né dá dá muito trabalho é mas eu acho que as lojas que tem essa possibilidade poderiam fazer isso muito melhor e aí você vender decks vamos supor você vender decks de 30 reais pra um jogador jogadora sabe e aí de repente a pessoa já sairia de lá com 2 3 decks né é sairia muito mais barato que uma box dessa aqui que você vai sair com booster não com decks e aí a gente passa pro segundo que pra mim também cara olha é starter collection tá cada caixinha dessa aqui vai vir com a ideia disso aqui é você ganhar uma coleção instantânea de stepples do magic de cartas né que seriam aquelas cartas mais jogadas e mais relevantes do jogo e aí eu pergunto pra vocês que tipo de stepple vai vir aqui contra mágica raio espada em arados e aí você tem cartas que jogam modern mas não jogam standard jogam commander mas não jogam modern válidas no pioneer mas não são válidas no standard são né válidas no standard mas não são boas pra commander que tipo de deck você vai montar a partir de um starter collection qual que é o objetivo porque você vai abrir aqui 350 cartas tá com 22 cartas foil tá né 3 playboosters né que é você tem que ter ali o o seu gacha né obviamente 95 terrenos básicos né 95 terrenos básicos enfim 14 tokens e aí que tipo de token né você já vai vir com um token pré-estabelecido ou você vem com um token personalizável sabe um como montar um deck né um livretinho de como montar um deck e uma rodinha ali que vinha nos commanders antigamente naqueles é naqueles kits kitzões né de commander mais grandões mais robustos né e aí essa brincadeirinha aqui na amazon rapaziada tá saindo a 60 dólares 60 dólares uma brincadeira dessa e aí eu pergunto quem em sã consciência que acabou de começar a jogar magic tá que acabou de começar a jogar magic vai comprar um kit né de mais de 300 reais de mais de 300 reais com um monte de carta aleatória que eles dizem que são staple mas não tem uma lista tá não tem uma lista não sei se eles vão soltar revelar a lista dessas cartas ou se elas são aleatórias tá ou se existe pelo menos ah são 350 são 350 cartas de uma lista de 600 então temos aqui você pode abrir todas essas aqui mas é aleatório pô aí beleza aí beleza e quantas cartas repetidas vão vir né então assim é qual que é o foco é o commander então só vai vir uma de cada é o construído então as cartas boas você vai ter quatro raios né você vai ter quatro é é contra mágicas você vai ter terrenos raros né você vai ter é choque land você vai ter pain land que até as pain lands hoje estão caríssimas né por causa do T2 você vai ter esse tipo de coisa não sei eu não sei te dizer então no 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 escuro no escuro na minha opinião tá não sabendo a lista não sabendo o que vem aqui dentro só só pelo pela descrição do produto isso aqui é uma das piores um dos piores produtos que eu já vi no mercado ultimamente no escuro tá galera vendo essa descrição da amazon vendo esse preço da amazon isso é um dos piores produtos que eu já vi tá você hoje cara tem várias formas na minha opinião não não tantas assim graças a wizards né de trazer um jogador novo pro magic você pode trazer um jogador novo pro magic através do formato mais casual e você tentando montar decks ali baseados no standard de repente que vão ser um pouquinho mais baratos mas não tão competitivos mais pra se divertir e aprender o básico do jogo você pode levar essa pessoa pro magic arena e ela jogar de uma forma mais divertida dentro do do mtg arena e aprender e ter vários jogos ali em poucas horas e poder pegar o ritmo do jogo pegar as manhas com o tempo e você pode trazer também jogadores mais casuais e que tem essa questão de jogar mais ah, gosto de jogar mais uma coisa mais party game mais board game você traz ela pro commander né e aí depois a pessoa pode descobrir os formatos competitivos etc e tal essa é a minha opinião e com um valor de um de um starter collection desse você facilmente compra um commander pré-montado muito bom hoje em dia muito bom hoje em dia então assim na minha opinião cara isso aqui a wizards ela é continua tentando de todas as formas fazer produtos bons para jogadores iniciantes produtos que a gente não tem hoje em dia e ela acaba querendo de alguma forma fazer com que esse produto seja interessante pra todos os outros jogadores e ele acaba sendo um produto ruim pra todo mundo então ele acaba não sendo um produto bom pra iniciante porque ele vai ser um produto caro ele acaba não sendo um produto bom pra quem já joga mais tempo porque ele vai vir muita coisa crepe muita coisa ruim muita coisa que a pessoa pra que eu vou querer comprar um negócio de 350 350 cartas pra mim não vale a pena então não é pra mim só que aí eles vão botar cartas na coleção que vão valer no standard se eu jogo standard eu vou querer essas cartas e aí cartas que vão durar 5 anos então será que essas cartas vão ser balanceadas no sentido de cartas boas que não sejam quebradas que não sejam totalmente crappy totalmente ruins cara é muito difícil muito difícil sim entender esse pensamento essa visão da uniza de onde eles tiram isso obviamente eu estaria aqui trazendo todas as novidades uma das coisas que eu tô bastante curioso pra saber os planeswalkers eles já falaram que teremos 5 planeswalkers na coleção e aí a gente tem essa arte aqui que é a chave a arte-chave do jogo com a Liliana a Liliana e o Ajani são os que mais aparecem mas a gente vai ter também aí a lógico esqueci o nome dessa menina aqui a Chandra e o Kaito mano esqueci o nome dessa menina aqui de verdade eu sempre esqueço o nome dela é a prima da Nissa é isso e assim e aí vão ser cartas novas ou vão ser reprints a gente já tem um Kaito por exemplo que foi lançado agora em 2KM que ele é absurdamente forte quando eu caio contra um Kaito por exemplo no draft do Skimor eu já perco automaticamente eu não consigo ganhar a gente teve um Ajani recentemente que foi lançado pra Modern que é super forte também mas no T2 nunca teve um Ajani tão absurdamente forte assim que eu lembre já a Liliana a gente já teve várias cartas da Liliana muito boa será que vai ser uma Liliana é... a Liliana que foi lançada recentemente reprintada recentemente jogou muitos anos no Modern e aí tem jogado T2 mas tá bem balanceada nada quebrada será que a gente vai ter aquela Chandra de 4 Humanas que quem nos trofou a Magali Veneve que também jogou muito T2 sabe é... ou será que teremos cartas novas e aí né pra não serem muito roubadas porque vão tá no Magic durante 5 anos vão ser cartas completamente inúteis cara eu não sei eu tô muito na dúvida sim tô muito é... eu tô nessa ansiedade de ver o que que realmente vai se lançar nessa coleção eu vou ser muito honesto com vocês aqui tá eu não tô hypado eu não acho que essa coleção vai ser uma coleção que vai mudar os rumos do Magic em nada do tipo não acho que essas... é... esses produtos que eles estão trazendo pra jogadores novos são grandes coisas de verdade não acho que vai também revolucionar a forma com que novos jogadores entram no Magic é... mas ao mesmo tempo eu tô ansioso pra ver essa lista de cartas que vão ser lançadas e que vão ficar por pelo menos cinco anos válidas no standard é isso eu infelizmente não tô jogando standard agora mas tô com muita vontade de voltar a jogar standards tenho jogado mais o Arena jogado bastante draft dusk morning tô pensando em breve assim que é... der uma cansada aí se bem que não vai dar nem tempo né acho que quando eu cansar do draft dusk morning a gente já vai ter Magic Foundation sendo lançado e aí ou seja já vai ter mais uma novidade aí pra poder draftar eu espero que o draft seja legal também seja divertido até porque a gente vai ter o lançamento do pré-release então a gente provavelmente vai ter o lançamento do draft também no Arena então não acho que não existe essa possibilidade de não ter o draft no Arena de Foundations né e hoje é o que eu mais gosto de jogar no Arena mas eu tô com muita vontade de voltar a montar um deck T2 jogar e quem sabe voltar a jogar principalmente se as lojas mais próximas a mim voltarem e começarem a fazer mais eventos né standard eu sempre gostei sempre foi um dos meus formatos favoritos e eu gostaria muito de voltar a jogar e agora eu quero saber de vocês qual que é a opinião de vocês qual que é a visão de vocês sobre isso sabe eu tô extremamente assim balançado eu tava desinteressado dessa coleção até agora quando eu parei pra pesquisar um pouco sobre isso e ver o que que vem pela frente e aí começou a me bater várias dúvidas vários medos várias questões que eu acho que elas só vão ser respondidas daqui a algumas semanas quando começarem os previews da coleção e obviamente vou trazer todas as novidades pra vocês então como eu falei no começo do vídeo se vocês não quiserem perder nenhuma novidade se vocês tanto tô interessado na coleção ou não tô interessado na coleção mas fica ligado porque eu acho que toda informação é bem legal se você curte o Magic independente do formato enfim depende do hype seu hype pela coleção mas pelo menos você fica por dentro das notícias beleza muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui não esqueça do comentário e do likezinho e de se inscrever se ainda não é inscrito ou inscrito beleza vou ficando por aqui e até a próxima novidade sobre foundations tamo junto falou valeu fui tchau